Natureza, fotografia e crianças, uma combinação que o Instituto Trilhas de Criança proporciona para essa turma aqui. A conexão entre o meio ambiente e a tecnologia cria memórias e fortalece laços familiares. O Ponto Org está no ar. Estamos no Horto Florestal do Córrego Grande, em Florianópolis, e a programação preparada pelo Instituto Trilhas de Criança inclui uma aula de fotografia na prática. Com muito aprendizado, de forma leve e divertida, Cauã ficou encantado ao ver um filme fotográfico e câmeras antigas. Essa aqui é meio estranha, por causa que vai daqui até aqui em vez de ir daqui. Muito bom isso que tu observou, é porque essa câmera é uma câmera artesanal, o que tu está vendo aqui não é o que está pegando aqui, tu tem razão. Mas é para ti mais ou menos ter uma ideia do que tu está fotografando. Sabe onde que é o clique dela? É aqui ó, aperta para te ver, assim para baixo. O papai e a mamãe fazem fotos e vídeos, né Cauã? E aí já tem uma maquininha que a gente deu para ele. Aí hoje, excepcionalmente, a gente rompeu a rotina para vir fazer essa aventura aí e aprender um pouco, né Cauã? As profs vão ensinar como é que se faz a fotometria das imagens, aquela coisa toda, né? Aí está vendo esse botãozinho que tem um T e outro aqui, um menos e um mais? Você clica nele para essa direção, para a direita. Aí liga a câmera, tá? Tá vendo? Aí, tá? Aqui é para botar mais negócios. Primeiro aí você clica nesse botãozinho pela metade, que dá o foco, e depois clica pela outra metade, aí tira a foto. Um, dois, três e já. O estímulo à curiosidade e o olhar na infância para a natureza ampliam horizontes. Vivenciar a natureza de uma forma mais crítica, através das lentes. E essa cultura de ver que a foto não é só bater um clique e apagar. Tem todo um esquema atrás, uma beleza, uma dedicação, que eles não têm essa história. Então, faz eles terem um olhar mais amplo. E eu acho que na idade das crianças é importante você mostrar para eles coisas que podem abrir os horizontes deles. A gente não sabe se algum deles pode vir a ser um pesquisador, um cientista ou um fotógrafo. Não sei. E se eles não tiverem essa oportunidade, eles ficam na televisão que não ajuda a desenvolver o cérebro, né? O Trilhas de Crianças começou em 2016. Leslie vai contar para a gente como é que foi a ideia. A ideia surge com o meu primeiro filho, onde a gente começa a chamar outras famílias para estarem na natureza com a gente. E a gente começa a perceber os vários benefícios que tem para as crianças ali. Não só a questão física, mas também o cognitivo, o social, o emocional. E aí depois a gente começar a chamar alguns amiguinhos e a gente viu que isso dava muito certo com as crianças reunidas. A gente lança então o Trilhas de Crianças fazendo o primeiro chamado no Facebook. No nosso primeiro chamado, 10 famílias que eu nunca tinha visto na minha vida aceitaram esse chamado. E de lá para cá nós já fizemos inúmeras trilhas e já levamos mais de 10 mil pessoas para a natureza. De 10 famílias para 10 mil pessoas. De 10 famílias. Mas essas 10 famílias devem ter também sido um pontapé inicial no sentido de você perceber, opa, tem gente interessada. Exatamente. Muitas famílias, mesmo com os filhos nascidos aqui em Florianópolis, não estão nas trilhas de Florianópolis. Nós temos aí catalogados mais de 70 trilhas oficiais pelo Floran e as famílias não estão lá. E isso sempre me deixou angustiada por quê? E a gente descobriu com o nosso público. O primeiro motivo é que eles têm medo de estar ali nas trilhas. Não sabem se tem animais, peçonhentos, cobras, se pode ter algum problema ali social também de ser furtado. Então eles têm esse medo. A segunda questão é a preocupação de se perder nas trilhas, de não saber conhecer o trajeto e tudo mais. Mas tem um outro motivo que é o que faz o trilha de criança ter muita força. Que as famílias não conseguem levar os seus filhos para a natureza porque não tem outras crianças envolvidas. Não tem amiguinhos. Então a gente juntou tudo isso e por conta disso a gente consegue fazer trilhas maravilhosas. E vale lembrar que a grande maioria das trilhas aqui em Florianópolis são todas catalogadas. Elas têm muito espaço para poder estar trilhando, muito bem sinalizadas, com muitas placas. Então não tem como se perder. E há muito a ser explorado. Essa é a verdade. Há muito a ser explorado. As trilhas são seguras. Então na verdade o nosso trabalho também é de quebrar esses mitos das famílias. Quebrar um pouco esse medo, que existe o medo inicial. Então elas começam com a gente por conta do medo. E os pais, os adultos, eles também vão se desenvolvendo nesse projeto. E depois a gente vê essas famílias indo para as trilhas sozinhos. Com outro amigo, um outro casal de amigo. Então a gente é uma inspiração. A gente puxa na mão ali daquela família para iniciar ela nessa vida de aventura. E depois ela acaba seguindo sozinha. E hoje a trilha que a gente mostrou teve uma atração a mais que foi uma aula de fotografia. Uma fotografia na prática que eles puderam explorar, fotografar, guardar memórias. Criar essas memórias. Como é que surgiu a ideia e qual a sua avaliação? A gente sabe que toda experiência na natureza, ela vai reverberar numa memória daquela criança e daquela família. A criança muitas vezes ganha um presente caríssimo de Natal. Um, dois meses depois ela já não lembra mais. Mas ela lembra daquele dia que ela estava na trilha com o papai e com a mamãe. Que ela estava na trilha com a vovó. Isso cria memórias. E outro jeito da gente criar memórias é fotografando, é tirando fotografia. Então trilha de criança esse ano lançou o seu terceiro braço. Nós temos as trilhas. Temos o Cine Club, que depois eu falo para você. E temos então as trilhas fotográficas. Porque a gente está fazendo um concurso de fotografia. A gente vai criar um calendário 2025 com as fotos que as crianças tiraram. Então a gente quer que a família esteja lá com outro olhar misturando inclusive a tecnologia. Porque hoje em dia as câmeras são digitais ou tem um celular. Para poder mostrar para a criança que a tecnologia também tem o seu lado bom. De fotografar momentos para trazer boas memórias. Na hora da trilha, um momento tão esperado. Alguns exercícios de alongamento preparam o corpo para a caminhada. E lá vão eles acompanhados pelos pais ou responsáveis. Na trilha, muitas descobertas com sabor de aventura. Elas exploram o horto florestal e capturam imagens da beleza natural ao seu redor. Foi legal. E a gente tirou um monte de foto. O celular da minha mãe acabou a bateria. Daí a gente teve que... Daí a gente teve... Daí a gente teve que esperar até chegar em casa. A gente vai ter que esperar até chegar em casa. Daí a gente foi e daí a gente viu um monte de bicho, um monte de folha. E a gente achou uma folha bem grande. Bem legal. Daí a gente colocou na frente do sol. E daí todo mundo fez uma foto. Só que eu não fiz porque o celular tinha acabado a bateria. Foi ótimo. A gente tirou várias fotos. E também, agora, todo mundo sabe mais ou menos como tirar foto. E daí a gente tirou foto de animais. E eu adorei passear pela natureza. A fotógrafa Mariana Hoffmann sabe como envolver e inspirar os pequenos. Mariana se formou na Faculdade de Fotografia em 2011. Por que essa escolha? Por que você escolheu a Faculdade de Fotografia? A fotografia era, para mim, uma forma, mais do que a foto em si, uma ferramenta de percepção. Uma ferramenta de olhar. Uma ferramenta de como a gente enxerga o mundo. Antes disso, eu fazia um técnico em administração. E eu estava um pouco mais encaixada numa logística que eu percebia que eu via coisas além. E que eu precisava mergulhar nas imagens. E, dali, aprender e poder também me educar e significar o mundo. Então, esse meu viés artístico me levou a querer a fotografia como uma experiência. E aí foi caminho sem volta. Foi caminho sem volta. Não foi só isso que eu fiz até aqui. Mas foi um caminho que eu nunca consegui abandonar. Porque eu brinco que, depois que você se entrega para a fotografia, com essa questão da percepção e do olhar, ela não sai de ti. Porque ela está nos teus olhos. Ela está na forma que a gente está se olhando agora. Na forma que você está entendendo o que está ao teu redor. Então, não tem mais como eu me separar dela. Porque ela faz totalmente parte. Você fala da percepção, do olhar. E é isso que você tenta passar um pouquinho nesse projeto, que é a Fabriqueta do Olhar, que a gente está mostrando hoje. Como passar para essas crianças essa percepção? É treinamento, esse olhar? É treino, na sua opinião? Eu acho que ele está nato. Ele é inato da gente, a nossa percepção. Mas como o mundo acelerou muito rápido, e a gente tem muita tecnologia, a gente vê imagens o tempo inteiro, a gente perdeu um pouco... A gente entrou em outro tempo. Eu brinco que a fotografia tem outro tempo. Que é um tempo que passa mais devagar, onde a gente consegue perceber. Então, em relação às crianças, eu vejo que é um cultivar. Um cultivar essa conversa interior. Cultivar esse olhar. A autonomia. Cultivar também aquilo que já vem de dentro de cada um. Que é único. E que o mundo precisa do que é único de cada um. E como hoje a gente consome imagens de fora para dentro, a gente acaba padronizando coisas que não são padronizáveis. E muitas vezes, depois que essa criança vira um adolescente, ela pode sofrer por não estar penetrada no próprio mundo dela e dessas imagens. Então, são muitas questões. E para os adultos, aí eu diria que talvez seja, sim, que palavra que tu usou, não me recordo, mas um treino de olhar para o adulto. Porque o adulto, vendo o seu filho e através do olhar do seu filho, talvez ele consiga recordar como é a vida, como eram as coisas, antes de tudo ser tão rápido e, às vezes, se perder, né? Recuperar talvez uma coisa perdida. Eu percebi que tem um grande convite, né? Por trás de tudo isso, a contemplar. Eu acho que é o momento, assim, também de a gente parar. Como você falou, assim, a vida já está tão acelerada. É o momento de parar, de contemplar as coisas bonitas, de perceber beleza, onde muitas vezes na correria a gente nem vê, né, Mariana? Com certeza. Eu gosto de chamar isso de presença. Que é a gente conseguir estar presente. Porque enquanto a gente está com a câmera na mão, enquanto a gente está observando aquilo, a gente está sentindo e percebendo detalhes de coisas que, talvez, a gente fosse passar a vida inteira sem olhar, sem perceber. Como a gente perguntar agora uma casa perto da tua rua. Tu não vai lembrar porque tu está passando no celular, passando, passando em outra coisa. Então, é alinhar a tua sensação, os teus sentidos, o teu pensamento com o que tu está fazendo. Sentir todo o teu corpo e a tua vida e a tua história. E, claro, que daí a fotografia deságua numa infinita... Infinitas funções que ela tem de documento, de sentir coisas. Foi bonitinho antes que a menina falou, né? Eu acho que fotografia serve para a gente lembrar das coisas. Depois, quando a gente quiser vê-las, a gente poder vê-las de novo. E é tão simples, mas sim, também tem isso. E tudo que a gente estava sentindo e pensando na nossa vida, também vai estar nessa fotografia e vai se descongelar daquele momento quando alguém contemplar ela. Tocar em cada um em formas diferentes, cada um tem o seu lugar. Mas a gente tem que tocar, né? A gente tem que ver o mundo de outro lugar também. E as crianças têm isso pronto. Hoje, vimos momentos que ressaltam a importância do contato com a natureza para o desenvolvimento das crianças. Sempre uma experiência nova, né? Estar se familiarizando até com equipamentos. Eu nem sou muito de emprestar o celular para ela e agora estou deixando ela aprender como é que tirar foto. E ela está explorando e aqui é um ambiente que a gente até já conhece algumas pessoas aqui. A gente já é amigo de longa data da Leslie, freguês das trilhas de criança. Então, é uma experiência que sempre vale a pena. A gente acompanha o grupo. Já fizemos algumas trilhas quando elas eram menores, na época do verão, na praia. Enfim, já pegamos frio, chuva. É bem bacana. É super organizado. A Leslie tem muito cuidado com as crianças. Carinho. A gente gosta bastante. Sempre uma programação especial. Eu gosto que a gente pode explorar os lugares e a gente pode conhecer. E também, nessa trilha, a gente pode tirar fotos dos animais para lembrar das coisas legais que a gente viu aqui. Esses encontros não apenas enriquecem as experiências de crianças, jovens e adultos, mas também cultivam um amor duradouro pelo meio ambiente. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Tchau.